Fala aí galera, nesse vídeo a gente vai para mais um encontro dos meliponicultores É, faz tempo que não participo, agora estou voltando aí E é isso aí, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações E é isso aí, simbora que o vídeo está top E é isso aí 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 E 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 aí